E é isso aí família 108, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí, tudo na paz? É isso aí, estamos ainda na presença da senhora 108, minha irmã, fazendo vídeo aí no mesmo dia, né, que eu gravei o outro Falando sobre como foi o primeiro acidente de carro que eu sofri, que eu bati o carro, né, primeira vez E... então vamos nessa É... contar pra vocês agora aí, que elas estão pedindo aqui, o primeiro porre que eu tomei pra valer na minha vida Um porre que, mano, passei vergonha, uma vergonha danada Então o que acontece? Ah, e... vou mandar um abraço já pro Cix aí, pro Washington Que eles fazem parte também desse... desse vídeo aí, dessa história, né? Então vamos nessa, eles que terminaram de me arrombar Aí o que acontece? Eu trabalhava na Editora Abril, né, uma gráfica aqui de São Paulo Uma gráfica bastante conhecida, talvez vocês até conheçam também E... o que acontece? Todo ano tinha a festa dos abrilianos, né, que era a festa que a Abril fazia para os funcionários Então... aí foi a primeira festa que eu fui na minha vida Eu entrei na Editora Abril em 2010 Então essa festa foi em 2011, né? Foi no dia seguinte, depois que eu tinha entrado na... Olha o capacete lá, igual, meu, cabeça de astronauta Aí... beleza Fomos pra essa festa, chegou lá, meu, a festa era... o lugar era top A... a chácara era gigante Cara, coisa de outro mundo, mano, era top demais Aí, beleza Quando a gente... Tava lá tomando e tal E eu nunca fui de bebê, eu sempre fui fracão O cheiro da latinha de cerveja já me deixa bem louco Então... A gente começou a comer pra caramba lá e tal E aí eu fui e comecei a tomar um chope com os caras lá Beleza Um chope aqui, outro ali e tal Era gostoso pra caramba e tal E achando que ia catar alguém Ah, não, naquele dia ainda peguei uma menina ainda Catei uma menina lá ainda, pode crer Dizem, eu não sabia Ah, mas agora você tá sabendo Aí... Aí, firmeza Peguei Aí, na hora que tava dando a hora de ir embora A gente começou... Falou assim, meu Vamos aí que tá na hora de ir embora Vamos chapar Vamos Nunca tinha chapado na vida Falei, não, vamos chapar Aí, cada funcionário só podia pegar duas latinhas de cerveja por vez, né Tinha as latinhas e tinha o chope lá na mesa, né Aí, como a gente ia entrar pro ônibus pra poder ir embora A gente saiu pegando um monte de latinha Aí, beleza Peguei um monte de latinha Oh, peguei um monte de latinha Cada um Juntou uma galera Cada um foi pegando duas e levando pro busão Aí voltava ainda pra pegar mais e levar E fomos colocando lá no fundo do busão Só que os caras não entregavam a fechada Eles já entregavam aberta Eles já abriam pra entregar pra gente, né Aí, beleza As duas abertas? As duas Pra poder já consumir lá mesmo No próprio local, né Da chácara Não ficar levando embora E aí, firmão Começamos a levar bastante e tal Fizemos um estoquinho lá Aí fomos pro ônibus Aí comecei a tomar Um atrás da outra Eu tinha comido pra caramba já Eu bato forte na marmita Na comida Eu arrebento E aí eu tinha comido bastante, né Beleza Aí fomos E entramos pro busão Só que Cabação Quem manja bebê Faz o que? Dá um golinho aqui Troca, 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 troca ideia Daqui a pouco vai dar mais um golinho Troca, troca, troca ideia E pá Eu não Cabação, primeira vez Já saí virando várias Uma atrás da outra Uma atrás da outra Meu, eu sei que subiu a brisa De uma forma que Nossa, eu fiquei loucão Loucão, loucão, loucão Tá Aí dentro do busão Eu chamei o Juca, velho Comecei a vomitar Mano, saiu uns pedaços de linguiça, velho Do tamanho A cabeça do microfone, tá ligado? Mano, muito gigante E eu vomitar E todo mundo zoando com a minha cara Aça E eu tentava Os moleques Eu tinha sentado Numa janela Que abria tudo Aí o viado dos moleques Me tirou É que eu tava bem louco Me tirou de lá E colocou no outro Que abriu uma brechinha só, assim, ó Do vidro E aí eu querendo vomitar Não conseguia colocar a cara Pra fora do ônibus, assim E vomitar Aí minha boca ficava Só naquela brechinha ali, assim, ó Aí tipo Não descia Voltava tudo Puta, mano Que vergonha Caguei o ônibus todinho Aí bateu aquela vontade de mijar Que pariu, mano O ônibus passava nos buracos Alguma coisa A barriga parecia que ia explodir, mano Não tava aguentando Eu tava quase tirando Piroca pra fora Pra tentar mijar no busão Só que tinha a gente Mulher, família Lá pá Diz o moleque Não, neguinho Você é louco, velho Não tem gente aqui E eu tava aguentando Não tava aguentando Não sei o que Bum Batia nada Dormi Desmaiei lá no banco Aí a hora que tava chegando Era tão ruim Eu não conseguia dar uns passos Os moleque Os moleque me arrastando Tipo assim Tipo assim Minha mãe Minha nossa família Sempre foi da igreja Sempre somos uma família evangélica Aí na faixa de 16 pra 17 anos Eu acabei saindo da igreja Então foi nessa época aí Que eu comecei A fazer alguns rolês Por aqui Coisa errada eu nunca fiz Graças a Deus Usar droga Roubar Nunca fiz Mas cheguei a ter Essas experiências aí De tomar um porro E saber como é que era Aí beleza Aí O O Hélito Aí o Six Ele namorava com a Com a menina Que era da Da nossa rua ali E tal E aí Não sei se os dois Tavam meio brigados Não sei que Acho que era Só sei que Mano Ele quis descer Pela Pela nossa rua Mano Tava bem na hora De o pessoal Entrar pra igreja Né E eu Tava chegando em casa Daquele jeito Naquele estado Dei PT Completamente Aí Assim que nós saímos Do busão Eu falei pros caras Eu quero mijar Mano Eu quero mijar Eu quero mijar Aí os moleques Aí o Washington falou Ué Vamos parar ele aqui Do lado aqui Tinha um murão E tinha uns matos Aí o Washington falou Vamos parar ele aqui Pra ele mijar Aí beleza Eu só sei que os moleques Me levou E me deixou lá em pé Né Pra mim mijar Cara Eu só sei que eu só consegui Tirar pra fora Assim Daqui a pouco Bum Não vi mais nada Aí os moleques Depois eles me contando Falou que ficou lá Esperando Caramba Eu olhava pra dentro do mato Cadê o neguinho Mano Ficava olhando assim Cadê o neguinho Mano Que demora Quando o Washington O Washington foi lá ver Eu tava caído no chão Eu fui mijar Não sei que diabo Que aconteceu Eu caí No chão E Eu fiquei Eu mijei em mim Todinho O pinto ficou pra fora Eu mijei em mim Eu mijei em mim Todinho E aí o Washington Foi lá Me botou pra dentro Fechou minha caça Aí me levantou Pai É mano Me levantou De novo Aí eles Dois me pegou Vai 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 E foi me arrastando Tipo assim Eles beberam pra caramba Mas eles já tinham Um pouco Já eram acostumados Que eles já tinham Experiência de beber E eu não Eu paralisei totalmente Os dois tava meio que louco Mas tava consciente Consegui andar Pra trocar ideia Eu não Eu apaguei Aí beleza Os caras continuam me levando Me arrastando Aí depois que eu dei uma mijada Pai Eu comecei Consegui dar alguns passos Mas Ficavam os três Andando em zigue-zague Na rua assim E eu pendurado nos caras Assim E comecei Dar aquela brisa Ela de falar Ah mano Eu te amo mano Eu gosto de você moleque Aí Firmeza É Você é doido Aí Firmeza Aí o cara me deixou Lá em casa Aí descei na rua da igreja Ou da minha casa assim Um monte de gente da igreja Me vendo Lá chegando Tá ligado Porra mano O pessoal da rua Nunca tem ninguém na rua Naquele dia tava cheia a rua Lotada Aí o pessoal vendo E comentando Nossa lá o Gerson Olha o estado do Gerson Não sei o que E pá Aí eu Não tava nem entendendo nada Esse moleque chegou Abrir o portão da minha casa Pra mim Pra mim poder Entrar né As moleque foram me colocando Na hora que abriram o portão Já chamaram meu pai né Puta Meu pai desceu Na hora que meu pai desceu Puta mano Aí eu só sei que O chicote ia estralar Meu pai na hora que me viu Naquele estado Já Já ficou a milhão Já foi falando Um monte pros moleque Porra assim Que só jeito você entrega Meu filho Isso é coisa que você faz Com meu filho Rapaz Você acha que você é amigo Dele desse jeito Aí ele olhou pro roxo Porra roxo Eu sei de nada não Sei de nada não Foi ele que bebeu Ele que quis beber Ele que bebeu Aí o chicote Não não Ele tá bem Ele tá bem Só quer dormir Só quer dormir Aí meu pai saiu Me arrasou Aí meu pai me pegou Porra Jefferson O que você fez comigo Meu filho Aí meu pai pegou Minha boca Começou a me cheirar Tá ligado Minha boca Ele usou droga Ele usou droga Aí os moleque Não não Ele só bebeu Bebeu cerveja Foi só cerveja Vai lá moleque Vai descansar Vai descansar Aí nisso Ai meu pai bravo Meu pai xingando os moleques Brigando com os moleques E foi me colocando Pra dentro de casa Mas nisso quem sai A minha mãe Puta mano Minha mãe e as teorias dela Aí chega a minha mãe Olha que minha mãe olhou Minha mãe olhou de longe Vai meu filho Acelera Vamos por aqui Na hora que minha mãe Olhou de longe Lá da porta Ela já colocou a mão na cara Oh meu Deus do céu Já começou a tremedeira Aí minha mãe Deu vontade de curar Aquela loucura Falar Mãe Pelo amor de Deus Mãe Aí minha mãe Aí minha mãe pegou E Vai irmão Esse cara deve estar aprendendo A dirigir Coitado Não é sério Pelo amor de Deus Dá não Ou não conhece Não Ele sendo viu Que demorou duas horas Pra entrar na rua Lá Não vamos entrar aqui Que eu não vou subir Atrás desse cara não Pelo amor de Deus Aí já sai minha mãe Com a mão na cara Oh meu Deus do céu O meu filho Senhor O meu filho Não Meu Deus do céu Aí minha mãe Saiu lá Ele tá drogado Tá Ele tá É droga Nesse jeito Oh Jefferson Tanto que eu falei Aí foi Aí ela olhou Aí ela olhou pro Six Seu Six Seu Six O que você fez com o meu filho O que ele usou Seu Six Seu Six E a lágrima Vem a correndo Aí sai a minha irmã Lá também O Jefferson O Jefferson Ai meu Deus do céu Senhor Senhor Meu irmão Não Senhor Aí sai meu irmão Dando risada E meu E meu pai Quieta mulher Quieta Quieta Meu pai é baiano Imagina então Meu pai Estouradão Tá Um beijo Meu pai Te amo Aí Aí o pai Cator Saiu doido Lá Aí minha mãe Tá lá Oh Senhor Meu Deus Aí já começou A balancinha Meu filho Não Senhor Meu Deus do céu Ô Jefferson Tanto que eu te falei Nossa Aí beleza Aí os moleques saíram Me colocando lá pra dentro Minha mãe Tinha aquela tremedeira dela Aí beleza Aí os moleques Aí o Calma Vai chegar nessa parte Aí o Os moleques me colocam Lucão Os moleques colocam Eu na cama né De Todo sujo de barro Que eu caí Cheio de mato Todo mijado Que eu caí lá no mato Me colocaram em cima da minha cama Me cobriram né Aí o Cix Não Eu só quero dormir Moleque Descansa aí moleque Depois nós troca ideia Tá ligado E aí E o osto já lá fora Aloprando Aí beleza Aí eu Tentei Deitei lá Só que Eu tava Tão tonto Tava loucão Tá E não conseguia Eu fechava o olho Tudo girava Eu falei Aí eu tentei levantar Pra ir no banheiro Só que quando eu levantei Eu não consegui ficar em pé Eu caí Porque eu tava muito tonto Nisso que eu caí Eu não conseguia andar Correto Aí Eu saí me arrastando Pra ir pro banheiro Nisso que eu saí Me arrastando Quem tava rindo Lá da sala Minha mãe Ai Hora que minha mãe Me viu Minha mãe saiu correndo Ô Cid Pelo amor de Deus Corre aqui Corre aqui Aí meu pai Vem correndo Que que é Moleque Que que é Aí minha mãe Fala Alô Cid É demônio É demônio Ele tá se arrastando Cid É demônio Aí meu pai Aí meu pai Ô Cid Para de perceber Esta moleque Levanta Aí Eu saí me arrastando Quero um banho Quero um banho Quero um banho Aí Aí É demônio É demônio Cid É demônio Vamos lá Chamar o pastor Vamos lá Aí Aí nisso Coitado da minha mãe Aí o Aí Meu pai Não Dá um banho nele Dá um banho generado nele Aí meu irmão Foi me dar um banho Esse dia não tinha água na rua Não Não tinha energia Não tinha energia Tinha acabado a luz na rua Eu tive que tomar o banho geladão Aí meu irmão Já me jogou debaixo do chuveiro Com roupa e tudo Ia cair naquela água Em cima de mim Aí 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 que brisa que bateu A brisa de Apaixonado Brisa de ex-namorada Opa Que lá merda Aí Fazia pouco tempo Que eu tinha terminado Com a namorada Que eu tinha na época Aí já era Aí na hora Bateu ela na cabeça Aí eu comecei a chamar O nome dela Aí comecei a falar Ai eu quero ela aqui Ela terminou com rindo Ai E comecei a falar O nome dela Aí os moleque Aí o meu pai Meu irmão rachando o bico Meu irmão dando risada Aí eu olhava pra cara dele E falava Ô Gleice Por que ela fez isso comigo Cara Eu amo ela demais Ô Gleice Ô Gleice Vai lá Chamar ela lá Na casa dela Chama ela Aí meu irmão foi lá Aí meu irmão foi lá E chamou ela Chamou ela Na casa dela Beleza Aí ele já tinha me dado banho Já tinha me trocado Aí colocou na cama de novo Aí daqui a pouco Chega ela lá Aí chega ela Pra me ver Se eu tava bem Aí começou a falar Comigo lá Eu comecei a chorar De novo E falar um monte De bostalhada Aí eu sei que Depois ela foi embora Catei Consegui dormir Peguei no sono No outro dia Acordei Uma dor de cabeça Lazareta E comecei Aí o pessoal Começou a me zoar Eu andava na rua Os outros ficavam Andava na rua Os outros ficavam me zoando Ficavam tirando Sala da minha cara E aí um monte de gente Começou a ir lá em casa Ficar perguntando Com meus pais Tá ligado Como é que eu tava E ficou falando mal Puta, mano Foi mal zoado Coitado Não, você é louco Moleque novo Moleque Às vezes Acaba caindo Quem nunca tomou um porre Na vida? Tem gente que nunca tomou um porre Mas assim Se não tomou Vai tomar É, se não tomou Vai tomar Mas é o seguinte Toma cuidado Com isso aí Né Porque depois Os pais sofrem Os pais sofrem demais E tem outras histórias aí Da minha vida Da minha infância aí Que a maioria tem a ver Com a minha mãe E foi uma infância sofrida E aí conforme for passando Os dias aí Passando o tempo Eu vou contando pra vocês Fazendo uns vlogs assim Diferentes também Pra gente sempre trazer Novidade pro nosso canal Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessa história aí Tenham dado risada Junto com a gente E Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um salve da senhora 108 Tchau gente Da minha irmã Cintia E o meu É nóis Forte abraço Até o próximo vídeo E é nóis Por aqui E é nóis E é nóis